Boa, boa minha família, primeiramente um forte abraço, cheiro a massa Aldiro na voz, então diretamente que dá 019, cê tá ligado, né? A vida vale ouro, isso que é estouro Morre de progresso, visão, dedo rapaziada A vida vale ouro, isso que é estouro A vida vale ouro, isso que é estouro Não quer bater de frente e trocar de igual Sem bater continência pra general É batida de ponte de carnaval Nós só nunca é batida policial E os tambor batendo nos falantes dos porta-mala Filhotos e tambor rotados de bala A vida é um vento, é um sopro humano Passa tempo, só não passa fã A vida vale ouro, isso que é estouro Vale ouro, isso que é estouro Vale ouro, isso que é estouro A vida é um vento, isso que é estouro A vida vale ouro, isso que é estouro Vale ouro, a vida vale ouro Isso que é estouro Ouro é quebrada toda cidade Tem algum sangue bom que deixou saudade Pra quem tá ouvindo atrás da grade A melhor cantora é a liberdade É ouro, é estouro, é estouro O brilho no olho da minha sobrinha Dezoito que late malanda é o riso no rosto da coroinha Eles podem tirar tudo de você Eles podem tirar tudo de você Tudo menos a vontade de viver A vida vale ouro, isso que é estouro Vale ouro, a vida vale ouro Isso que é estouro Vale ouro, a vida vale ouro Isso que é estouro A gente não quer só comida A gente quer fazer, quer felicidade A gente também quer morar Isso é nosso direito, não é caridade Isso que é estouro A gente não quer só curtir Nós queremos sair sem ter enquadrado Poder dar rolê, andar pela cidade Mas sem ser discriminado Opa, nóis!